O que é isso? Os menores gastando sem se preocupar Rindo da cara de quem humilhou Agradeço nós que não pode errar Fico bem calmo quando eu fumo essa bomba Me sinto bem quando essa bitch mama Torrando mais de cem cá em uma semana Não tem como cê falar que não ama Então joga menina, mexe menina Bebê, tu pode sentar Sei que tu domina Chama sua amiga, que chama sua amiga Só pra compartilhar Então joga menina, mexe menina Bebê, tu pode sentar Sei que tu domina Então vem pra cima, começa a recorrer A prova comanda a festa Que tá rolando, vamo fechar Chama sua amiga, que chama sua amiga Só pra compartilhar Resenha pega foco Todas elas faz street trip Essas mini em prazo Joga a rava na suíte Junto com os pais Saber o ti separa o kit Cagas e fumaça, caburá Flow e rachis Fui brinco de diamante Lado a lado com a gangue Meu flow causando tsunami Acelerando esse Mustang Agora se viu, vida mudou Os menor gastando sem se preocupar Rindo da cara de quem humilhou Rindo da cara de quem humilhou Rindo da cara de quem humilhou Agradeço nós que não pode errar Ficou bem calmo quando eu fumo essa bomba Me sinto bem quando essa bitch Nesse Mustang Agora se viu, vida mudou Os menor gastando sem se preocupar Rindo da cara de quem humilhou Agradeço nós que não pode errar Ficou bem calmo quando eu fumo essa bomba Me sinto bem quando essa bitch mama Tô rando mais de 100k em uma semana Não tem como cê falar que não ama Uau, então joga menina